Fala galerinha, estamos começando aqui mais um Vela e Fera Se você não me conhece, eu sou a Bárbara Meu nome é Victor Lelis E eu queria desejar a vocês um feliz ano novo E muito obrigada a todos os inscritos desse canal A gente conseguiu bater em 2018 50 mil inscritos Foi mais, né? E... é... 56 eu acho E esse ano a meta é 100 mil Não, a meta é 500 mil A meta é 500 mil, 100 mil é mês que vem Você vai ver, você vai ver Então se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui agora que é muito importante A gente quer atingir esse 100 mil aí pra pegar a plaquinha de 100 mil inscritos E deixar aqui ó, pá, bonitona Então já, deixa a curtida aí que hoje o vídeo vai ser muito legal Victor, até que enfim você está de volta, né? A tag hoje, na verdade é uma tag que se chama sim ou não Ou seja, só pode responder com sim ou não Legal, né? Então a gente selecionou algumas perguntas aqui E a gente vai responder sim ou não Se a pessoa quiser explicar por que ela está falando sim ou por que ela está falando não Beleza, mas se não quiser explicar também, tanto faz Só faz É, quer começar? Você quer ler aqui? Ou quer que eu leio? Vou começar Pode ir Já te chamaram de algum apelido que você odeia? Odeio não, já me chamaram de apelidos que eu não sou tanto fã, mas não Hã? É, já me chamaram de mandioca, mas eu até gostava na época Não, nunca me chamaram de alguma coisa que eu tinha Tipo, me chamaram de babá Aí eu não gosto porque é babá, babá de criança Não, eu odeio Não Não Já ficou um dia ou mais sem tomar banho? Sim Sim Eu já Eu já Ainda mais nos Estados Unidos, quando eu estava nos Estados Unidos com o Caio Bottura Ele não toma banho, ele estava influenciando todo mundo a não tomar banho Nossa, ainda mais depois do treino E o Bottura ficava cinco dias sem tomar banho Juro, juro pra você, cinco dias sem tomar banho Mas eu já fiquei assim Mas eu não fiquei cinco não, tá? Não, eu já fiquei Mas eu já fiquei, acho que foi um Eu já fiquei na série, tipo assim Não, tipo, eu fiquei um dia inteiro, vamos supor, segunda Fiquei a segunda inteira e fui tomar só na terça de noitão, entendeu? Então foi quase dois dias Tá bom Próximo Já usou a escova de dente de outra pessoa? Já Sim, várias vezes Várias vezes? Várias vezes Ó, velho, eu tenho um problema, eu não aguento ficar sem escovar de dente, velho Tipo, muito tempo Então, se eu tô na... Eu já cheguei de casa e, gente, tipo assim Peguei a escova do pai da pessoa que eu tava lá Ah, não Não, mentira Que noja Você também já usou a escova dos outros? Já usou a escova de dente Então, e se eu usei da outra pessoa, então você usou da outra pessoa e a minha ao mesmo tempo Ah, ah Não, não Já ficou com alguém que comprou o dente? Você responde primeiro Já, mas me defendeu, eu não sabia que a pessoa era comprometida Eu fiquei muito chateada Eu já também Pronto, só isso? Não preciso explicar nada Ah, cinco Já ficou com alguém sem saber o nome? Já Sim Pular pra próxima Quer explicar não? Ah Seis Já foi traído? Já Não que eu saiba, né? Por mim, você não é? Não, a Babrinha é um amor de pessoa, né, mamrinha? Não que eu saiba Não Já traiu? Não Não Não, porque senão foi tão devagar Meu? Não Devagar? Pra deixar enfatizado Já sofreu bullying Já fizeram caça-tesouro com meu material escolar E já jogaram pra janela minha mochila E... Meu, se ela tá lá dentro, quebrou Foi triste? Não tem graça, não Não Mas o caça-tesouro eu achei engraçado Não, não foi engraçado Não Não achei Já curtiu uma foto sem querer? Já Já Normal, né? Tipo assim, às vezes nem... Às vezes tá passando... Tá, dá dois clips Já stalkeei a pessoa aí sem querer comigo Já aconteceu comigo Tipo, não eu stalkeando Mas já me stalkearam E curtiram sem querer Depois descurtiram Já mamou... Mas como você vê? Você não tem como você vê? Não, agora não Porque já tem tempo É quando... Que agora o Instagram, tipo assim Não tem nem como ver mais Eu nem vejo Só que na época não Entendi Dez, já mandou mensagem errada? Nossa, já Eu... Uma vez eu já mandei um print errado Mas tipo assim, sorte minha que deu pra... Eu não lembro o que foi Mas deu pra eu driblar Tipo assim, eu mandei um print... Eu tive um print na conversa da pessoa E meio que mandei pra pessoa Mas eu... Mas não era nada comprometedor não Tipo, era coisa tranquila Aí eu falei assim Não, olha o que você falou aqui, velho No meu primeiro namorado que eu tive Eu mandei... Eu mandei uma mensagem pra ele Eu mandei pro meu pai E era no tempo de SMS Não tinha como você pagar Aí eu fui correndo Do seu lado do meu pai Gravar a mensagem Eu tenho que ver Você tem alguma maninha estranha? Eu acho que não Se eu tenho, você tem que falar Porque eu acho que não Eu tenho? Você tem Tem algumas Tipo o quê? Ah, tipo do nada Você tá de boa E você vai começar a olhar pra janela Você para na janela e fica assim É, tô pensando, né? Tá, mas isso é estranhinho Para na janela pra ficar pensando É É estranho Ah E já tem outras Mas não vou lembrar aqui agora Ai, essa é uma mania que você tem Que eu não gosto E que muitas pessoas têm também Mas que, nossa, me irrita E eu fico assim Para, para E ele não... E o quê? Ruem a unha Ele ruem as unhas Ele arranca a unha Assim, ó E faz um barulho Mas a minha defesa Sabe o quê que é? E astura Para que você vai gastar tempo Cortando a unha Com cortador Você não vai deixar de esquerda Não, sabe? Não, não É verdade É uma mania ruim É ruim a unha Mas sempre fiz Não me arrependo Não me arrependo E não vou parar não, tá? Eu só não tiro do pé Porque eu não chego aqui na... Ah, não, para Porque eu não chego na boca Que noiva Você sabe cozinhar? Depende E eu sei cozinhar as coisas que eu como É sim ou não? Sim Ela não falou o quê? É sim Ela não falou se era bom ou ruim? Não, não, não Tem que ser bom Cozinhar bem Você sabe cozinhar bem? Não, não Ela não sabe cozinhar Porque eu sei fazer Estrogonofe Sei fazer o arroz Então você sabe Mas agora não me põe Para fazer outra coisa Não, porque eu sei fazer As coisas que eu como Ou seja, carne, arroz Batata, frango Feijão, não sei Feijão pego da minha mãe Eu sei fazer o que eu como Morrer de fome eu não vou É Você se considera talentoso ou talentosa? Se você falar que não Eu vou ter que xingar Fala que sim logo É, não sei Olha, isso aqui Segura Segura Mostra para a câmera Isso aqui foi a Bárbara Que pintou para mim Mostra isso aí Mostra o grandão Vocês estão vendo Esse quadro aí Desse tamanho? Foi a Bárbara Que pintou ele Vocês estão vendo Isso aqui Olha aqui Do God of War Foi a Bárbara Que pintou isso aqui Ela está falando Que não é talentosa Não tem porquê A resposta é sim Ah, mas é porque Por exemplo Lá em casa Na minha casa Todo mundo pinta Meu pai, minha mãe Minha irmã Então eu considero eles talentosos Eu não considero talentoso No nível dele, entende? Não perguntou nível aqui Perguntou se você considera talentoso Não Não Como que você faz um quadro Daquele e fala não? Fala sim Sim Aí Eu me considero talentoso Na arte De gravar vídeo Para o YouTube Que vergonha Você prefere Escrever do que falar? Mas tipo Por exemplo Na mensagem Não, tipo assim Você quer falar alguma coisa Para mim Você prefere escrever Do que falar? Ah, depende Depende da situação Geralmente Agora eu só falo Porque Por exemplo Quando eu quero demonstrar meus sentimentos Eu falo Quando eu quero pensar mais Eu escrevo Entendeu? Entendeu? E eu só falo mesmo Você entendeu, né? Entendi Mas eu só falo mesmo É E se for no WhatsApp Eu falo também Que eu mando áudio Porque eu tenho preguiça De ficar digitando Próxima Nossa Que vai pesada Para você, hein Bárbara Pesada Já ficou com mais de três pessoas Sem saber o nome? Já Você não tem vergonha de falar esse nome? É assim ou não? Sim Você tem vergonha de falar esse não? Talvez Ficaria de novo com algum ex? Claro Se você não tivesse Se você não tivesse comigo Tem que explicar isso, né? Claro que você não vai ficar com um ex Quando você está comigo, né? É É, então Mas eu estou falando Para a gente Você não está comigo Você está solteira Sozinha Nunca me conheceu Você ficaria com algum ex? Então, eu vou te vergonha de falar esse nome? Então, eu vou te vergonha de falar esse nome? Você não vai ficar com um ex?